Olá leitores do blog Sempre Romântica, meu nome é Fernanda, eu sou criadora do Caçadora de Livros e fui convidada pela diva Leninha para participar do aniversário do blog dela e o meu tema é fantasia. Bom, o gênero fantasia, ele antes de se tornar gênero, ele foi debatido desde os primórdios porque a população antes de ser culta e procurar estudar era muito apegada pelo divino então tudo que as pessoas não conseguiam explicar pela ciência era o divino tanto é que a fantasia como um todo, desde os primórdios existe e agora na atualidade que a gente consegue saber como surgiu o gênero fantástico fica muito mais fácil. Bom, o gênero fantástico, ele é caracterizado por elementos que não existem ou supostamente não existem e que são fruto do imaginário do ser humano por exemplo, vampiros e lobisomens, as pessoas dizem que não existem, mas será que não existem? Onde a fumaça for? E assim, o tema fantasia chama bastante a minha atenção porque é o gênero que eu mais gosto eu acredito que a fantasia hoje não só faz você viajar por mundos totalmente imaginários que tratam desde o misticismo até lendas, enfim, não só isso, mas ele consegue também tratar temas super atuais de uma forma lúdica, por exemplo, discriminação racial, bullying, abuso sexual, machismo então são temas super atuais que são trabalhados na literatura fantástica e que traz uma certa aceitação pelo público porque até então você está num mundo fantástico apesar desses temas serem super, super, super presentes no nosso mundo real então é isso, eu espero que vocês gostem de fantasia no meu blog vocês vão encontrar muitas resenhas de livros de fantasia inclusive tem uma dica super importante que eu publiquei no dia 26 de setembro por uma resenha também de um livro de fantasia e de uma escritora nacional então é isso, eu espero que vocês curtam este vídeo e assistam os vídeos e leiam os textos dos demais convidados Leninha, você é linda muito obrigada por me convidar para participar e é isso gente, qualquer coisa é só falar comigo no www.cacadoradelivros.com tchau